tem que tirar essa abelha de cima que é para ela não morrer afogada no mel isso é uma delícia fala meus amigos tudo bem com você rapaziada acabei de achar uma abelha aqui ficareta boita de calumbia ali naquelas pedras lotada de mel nunca vi uma coisa daquela, a coisa mais linda do mundo de favo novo a primeira vez que eu achei ela foi hoje eu não sabia dela antes que vai ser o primeiro vídeo também aqui para o canal vamos embora no final do vídeo vai ter uma alusão para os amigos que acompanham eu estou preparando fogo ali aproxima para casa eu estou acendendo aqui uma bosta de vaca porque fumaça monta choveu muito ontem a noite aqui na região da gente fumaça está meio molhada mas só tem os talins secos mas está alinhoso mas dá para pegar vamos embora vou filmar ela filmar sem fumaça e depois vou botar a fumaça pessoal para você ver o balda você vai tacar faca aí se tiver muito mel é que a gente tira uma parte se tiver pouco a gente faz reforma e deixa ela no mesmo lugar vamos acompanhar só para você ver olha meus amigos olha meus amigos estou aqui com o balda porque se ela tiver mel ela vai tirar uma parte já estou equipado com a roupa da apicultura porque ela é muito grande essa abeia vou botar o capô e vamos seguir para lá o alusão pessoal que a gente manda no final do vídeo é no final mesmo tá tampada de pedra deixa eu filmar lá olha só pessoal é naquela pedra ali ó tá vendo é ali ó pela rocha olha olha é aqui de baixo vou destampar destampar ela todinha para você ver só sei que tem mel meus amigos olha ainda agora de uma brecha ali é muito mel mel do marmeleiro e olha o tamanho da rocha que ela é de baixo olha o tamanho da pedra vamos acompanhar eu abrindo ali para você ver os tendaques de mel que essa abeia tá coisa mais linda do mundo uma obra da natureza você é oi bora vamos cuidar filmar aqui para eu abrir aqui vou abrir aqui para a gente ver eita eu agora que ela é braba eu agora para a gente mostrar essa italiana tem uma força aí não é para a gente abrir ali tem não tem um gancho aqui não para a gente abrir esse mato né peraí agora não deixa eu vou tirar aquelas pedras ali ó essas pedras aqui da frente é pesada cuidado 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 eita coisa nossa senhora tomou de abelha mas é do noberto e abelha vai dar para cima espera aí espera aí deixa eu usar a fumaça isso vou botar aqui que ela está brava afastar as pedras aqui Zé para ver é muito mel isso lá para dentro vamos filmar ela está louca já já né é já já a gente filmou ela está louca oh abelha abelha grande é um bocado meu eu fui malada por aí pessoal coberta de abelha coisa mais linda do mundo olha o tamanho de saia é aqui da caatinga tá vendo bota um pouquinho de fumaça aí Zé do Nordeste nela agora bota que ela está brava bota mesmo dentro não bota no chão no chão olha ela descobrindo e fala tá vendo é brava é brava tira a fumaça aí Zé para mostrar para a pessoa direitinho pode tirar a fumaça tá bom aqui para de carro não tem medo não tira a fumaça daí eita maravilha não tem fumaça pessoal olha só benças te deu descobriu meu mel descobriu ali para cima eita que é mel benças te deu as capas lá de cima estou tudo lacrada a coisa mais linda do mundo só que esse mel aqui não pode tirar repetindo aí para os amigos entenderem né Zé o mel aqui está verde daqui a 15 dias está bom né mel daqui a uns 15 dias a um mês é que esse mel aqui está bom que é da florada do marmeleiro aí o mel está preparado né está preparado esse mel aqui está verde o mel é um porvudinho como é que ela prepara o mel para ele ficar ela pura o mel o mel fica original bom demais eu acho que é a quintura dela né mel em cima das capas do fado ela sabe fazer por serviço aí as coisas mais lindas da natureza vou deixar uma lousão para os amigos ali já aqui a cupom canal tudo é mel pessoal já voltaram para cima do mel já voltaram para cima elas não gostam viu só bota fumaça nelas para enganar elas porque elas são bravas mas é uma benção de Deus uma coisa dessa olha eita que é mel essa abel olha para aí olha para aí só o ouro eita resolvemos tirar resolvemos tirar um pouquinho desse mel tem as capas de mel na frente meia verde eu tirei só um pouquinho ali mas aqui para trás é lacrado muito mel né mel muito mel a abel com muito mel resolvi tirar porque eu vi que aqui detrás escurri que aqui vai para cima de mel é todinho para ali cheio de mel nunca vi uma coisa dessa cheio de abel ali em cima um pouquinho de fumaça aqui estou sem a lua de vez em quando é a ferroada bota um gás de mameleira aqui dentro para saber que tem aqui já saiu vamos começar a tirar né vai estar brava para o jeito segura que é pesada é esse mel pesa demais é mesmo é benzo deus benzo deus benzo deus olha para aqui filma ai benzo deus tem muito mel bem de pertinho tá vendo agora vou tirar as abelhas de cima com esse coisinho aqui para não machucar elas eita mel trovão é se a gente não tirar logo vamos levar a chuva vai para o bairro filma ai mais de perto o pessoal ver que é um mel que é uma coisa linda para ai pessoal maravilha de deus eita eita grande essa capa de mel tá filmando cortando tô ó aí aqui eu vou apatral aqui né tô com medo dela cair cara ela tá pregada nessa outra pedra aqui para tô com medo cartão cu aqui da canha deixa eu ver eita pra aqui zé é abelha tirar ela daqui daqui de cima olha aqui embaixo ó pode filmar de pertinho mel todo fechado tá vendo ó pra aqui o maior favo de mel que eu já vi ó tá vendo e agora para tirá-las de cima para tirar as de cima tem que ser com um galinho de mate desse dentro da casa dela né zé é e é mais braba pessoal o pepinho pessoal ver nem pé tempo olha eu virar o outro lado isso olha porque tá mal demais né esse é o lugar dos meus dedos tem que tirar essa abelha de cima que é pra ela não morrer afogada no mel pode filmar de perto pra sair todinha tá saindo toda tá pessoal vê agora tem entendeu agora que tem né eita favo de mel grande aquele isso então mel filma de pertinho pessoal vê filma lá dentro deixa eu passar aqui esse fogo a fumaça tá saindo olha pra lá pessoal coisa linda essa parte de baixo aqui a gente vai deixar filma direitinho aí pra sair toda pode parar a mão fica a mão se mexendo mexendo com a mão não baixa uma mão olha aí essa parte a gente vai deixar pra ela vamos tirar só aquele currículo lá em cima filma lá zé olha lá pra ali aquela ali tá pronta vamos cuidar vamos tirar aquela aquele favo lá que favo pra onda benção de Deus zé zé do modesto que coisa linda olha açaí meio da ferroara olha 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 pra aqui olha pessoal que maravilha vou botar aqui no sol zé do modesto filma aí olha tá pingando tá vendo isso é uma delícia vou tirar as abelhas de cima vou tirar as abelhas de cima vou virar o lado ó o outro lado é que tem ó todo fechadinho rapaz rapaz que abri a boca epa epa olha ó ó ó a coisa mais linda tá vendo ó ó o céu fala essas abelhas vai ser tiradas vou faltar daqui ó fio de pertinho para tá vendo ó e pra aqui ó ó ó ó tá vendo zé porque aqui tá dando sombra mas tá saindo bom tá pode filmar tá vendo ainda tem 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 lá em cima o outro esse aqui é o derradeiro lá em cima aí filmar ali zé lá dentro tá vendo aquilo ali vai ficar né esse aí vai ficar aí debaixo esse esse resto de mel aí para ela se alimentar né vamos deixar esse resto aí ó e vamos deixar a alusão para os amigos ali agora ó ó ó pessoal quanto deu mel tá vendo ó fora o que tem lá dentro para elas comerem tô tirando aqui essas abelhas que elas vêm do mato aí senta dá a gota e não quer sair dá quanto litro aqui dá aqui da dá uns 5 litros de mel uns 5 litros de mel de abelha tá vendo filmar aí zé eu fechando ela para torrer aqui um cababão deixa eu botar essa massinha logo e filma lá dentro de novo o resto de mel que ficou para se alimentar filma lá tá vendo deixa eu fechar botar essas pedras grandes mesmo feito que é para o humor do bicho não é cá ó como é que tem que ser tá vendo daqui uns dias quando a gente vem ela tá cheia tá cheia novamente essa pedra não é daqui não essa pedra ela tem que ser assim tá vendo como é que ela tem que ser dá brava que é para o bicho não entrar vamos fazer assim agora talvez tá certo nessa outra ô rapaz deu certo demais olha se devagar para não machucar elas ele pode danar a pedra com força não eita olhou na mão não dá louco aí tá brava vou tirar aqui o ferrão modinho mesmo quero ver ela modir agora para a senhora luva né ela fica brava ela tira um pouquinho do mel dela mas ela fica brava mas ela não gosta não né velho é fica virada na bota meu camarada não tem nada fácil não não existe essa roupa da apicultura eu não tava aqui não eu tô muito medioso com essas coisas e o serviço só fecha ficar original e o bom aí tá ficando bom a casa dela demais demais bom demais e agora esses palcos eita agora ficou grande agora agora tá baixando aqui o pouquinho não olha só pessoal ela veio enganar eu acho que eu abandonava ela acho que eu deixava mas ainda consegui tirar isso aqui fora que ficou dentro filma aí de perto Zé aqui olha tanto que mel todo lacradinho pode filmar aí de perto tá vendo filma aqui para o pessoal ver ó coisa mais linda do mundo ó mel novinho da flor do marmeleiro tá vendo eu quero deixar um alusão para os nossos amigos bora lá aqui no celular que eu tô com a mulher lá de mel nosso amigo o pastor Francisco tá lá em Santo André ele e a esposa dele Creuza um abração pessoal lá de São Paulo pastor Francisco e Creuza lá a esposa dele um abração também para João Batista lá em São Paulo acompanhando nosso amigo também Paulo Sérgio da Silva em São Paulo tô fazendo aqui no celular nossa amiga Laura lá em Itabunda acompanhando na Bahia nosso amigo Marinalda Eletrica também acompanhando tá lá em Campina Grande o nosso amigo Welto Fernando no Rio de Janeiro Lenildes na região do lago o nosso amigo também Caíto tá lá na Serra do Catorel de Guriem nossos amigos lá do Rio de Janeiro também a Mauri também acompanhando o Rio de Janeiro em peso lá a galera assiste o canal a coisa mais linda do mundo nunca pensei que essa Bia ia ter tanto mel ó o nosso amigo também nosso amigo Zé do Nordeste também acompanhando JB Motos uma meleira aqui pessoal a planta da Caatinga a Zé Bia gosta de fazer muito mel com essa planta aqui o nosso amigo também lá no Brejo da Paraíba Ronaldo e as porra dele acompanhando o canal eu quero desejar meus amigos deixar um abração aqui a todos os amigos inscritos do canal aí que acompanham a galera que for chegando também vá se inscrevendo deixa o like o que você achou de ver essa maravilha deixamos lá metade do mel dentro para se alimentar não tiremos tudo não pode tirar tudo porque elas precisam do mel porque é muita é muita abelha para comer então é uma coisa a churra aqui foi uma benção para elas já dizendo qual é a sua cidade também que a gente deixou uma alusão para vocês meus amigos fiquem todos com Deus de modo geral de modo geral a galera já deixando seu comentário recente aí que a gente vai mandando mais alô pessoal vamos embora meus amigos até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Obrigado.